Quatro meses depois, vereadores de Fortaleza iniciaram um plano de retomada presencial das sessões Dos 43 parlamentares, só 22 vão poder estar em plenário A outra parte vai participar das discussões direto dos gabinetes pela internet A mudança faz parte do protocolo de segurança sanitária adotado pela Câmara Além de outras medidas que também devem ser cumpridas A questão do isolamento, do distanciamento, foi feito um trabalho de sanitização de todos os ambientes aqui da casa O prefeito Roberto Claudio participou virtualmente da reabertura dos trabalhos Fez um balanço da gestão e projetou os próximos anos na capital Fecharemos esse ano com mais de um bilhão de reais de investimento E deixaremos em caixa para o próximo prefeito ou prefeita Mais de 800 milhões de reais em caixa para investimento Com a retomada dos trabalhos presenciais aqui na Câmara Municipal de Fortaleza Retornaram também as conversas de bastidores de olho na disputa eleitoral deste ano Entre as principais preocupações está a proibição da coligação partidária para a disputa municipal Isso porque neste ano uma das novidades é que só são permitidas chapas de um só partido Para a disputa pelo cargo de vereador O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?